E aí pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao seu meu nosso canal Gameplay TV BR, aqui como sempre quem fala é Rodrigo Pessoa E hoje eu estou trazendo pra vocês, como vocês podem ver aí, o Harry McRoy, PGA Tour Antigamente ele foi muito conhecido, esse jogo aqui, essa série, né? Foi muito conhecida por levar o nome de Tiger Woods, né? Que por muitos anos aí foi o melhor golfista do mundo E agora, no caso, é o Harry McRoy Então a EA acaba trocando, a mesma coisa que aconteceu com o FIFA Ela trocou do Messi, né? E agora está o... O que é o nome do cara aí? Esse novo aí do FIFA 17 Enfim, a EA acaba trocando, né? Os esportistas Mas vamos lá Pessoal, pra quem não entende desse jogo aqui Eu acabei de entrar num campo, tá? Em cada campo, a gente tem uma série de buracos E os buracos tem uma tacada mínima Quer dizer, tem uma tacada máxima A quantidade de tacadas pra você conseguir fazer um par Ou seja, ganha o torneio, ganha o campeonato Quem fizer todos os buracos do campo em menos tacadas E cada buraco tem uma quantidade de tacadas pra você dar Certo? No caso desse daqui Ele é um par 4 Então eu tenho que fazer pelo menos 4 tacadas Nesse buraco aqui Pra não ficar nem com mais tacada e nem com menos É claro que o ideal é a gente fazer com menos tacadas possíveis Tá? Vamos tentar aqui Faz um tempinho que eu não jogo, tá, gente? Então, se eu der umas nubadas aí, não estranhe Eu tava procurando um jogo aqui pra trazer pra vocês E falei, ah, por que não o Hormick Riot? Até porque tem pouco gameplay dele aí, né? Tudo bem que é um jogo que Poucas pessoas no Brasil É... Curtem Mas eu acho bem legal Tá? Então Espero que vocês curtam aí a gameplay Então é o seguinte, gente Pra dar essa tacada Tá vendo uma linha ali, ó? Aquele radarzinho ali à esquerda Embaixo O jogo é muito preciso Se você não for preciso no direcional Você vai errar a tacada Então, assim, você tem que tomar bastante cuidado Bom, gente Esse aqui é um par 4 mesmo, tá vendo? Eu tô na segunda tacada Vocês podem olhar ali No Y a gente aproxima E a linha azul É o percurso que a bolinha vai fazer, tá? A gente O normal seria aqui, né? Tá vendo a setinha lá próximo da bandeira? É que ali a gente tem o vento Tá vendo? O vento tá a 6 milhas por hora Então o vento influencia Mas aí a gente tem a linha azul ali pra Medir pra gente Mais ou menos a dia que vai Então a gente Segura pra baixo aqui No analógico da direita Tá vendo? O RS Ele até mostra no radar ali, ó E aí A gente faz o movimento Quanto mais retinho você mandar Mais perfeita a bolinha vai ele Ó, foi uma tacada maravilhosa Então é o seguinte Como aqui é um par 4 Eu já tô muito próximo ali E eu acabei de dar a segunda tacada Eu vou conseguir fazer Em 3 Então eu não vou fazer um par Tá vendo? Ali em cima, ó Eu vou fazer um bird Tá vendo? O bird é o quê? É uma a menos Então você fazer um buraco Em que você usa 4 tacadas Que 4 tacadas é o normal E você fizer em 3 Então você diminuiu Uma tacada desse buraco, certo? E isso é bom Por quê? No final do campo Ali a gente tem A quantidade de tacadas Então quem tá em primeiro Nessas primeiras Nesses primeiros 4 buracos Que a gente entrou aqui É aquele Quer ver? Deixa eu explicar pra vocês É o mais fácil Leaderboard Então a gente tem ali O Jason Day A gente vai fazer Uma quantidade de buracos Agora A gente vai fazer todos Nessa jogada aqui Tá? Eu vou explicar pra vocês Deixa eu entrar aqui de novo Então assim Nesses primeiros buracos Aqui que a gente entrou Ele conseguiu fazer Em menos 5 Tá vendo? Ele tá com um total De menos 5 tacadas Eu acabei de fazer Menos 1, né? Então Eu tô Eu tô com menos 1 Se eu conseguir fazer Com menos 5 Eu passo ele Se eu ficar com mais Do que menos 5 Ou seja Menos 4 Né? No caso Eu ainda tô atrás dele Então vamos lá Vamos continuar Vamos ver ali Onde a bola vai ficar Esse aqui é um par 3 Tá? Então a gente tem ali Eu tô em terceiro lugar Você pode olhar ali No canto superior direito Ainda tem 3 buracos Certo? Então eu tô no segundo E ainda tem 3 Então Essa jogada aqui É de 5 buracos Tá? Cada buraco Com a sua quantidade De tacadas Então Aquele cara Que tá aí em primeiro Nesses 5 buracos Ele conseguiu fazer Menos 1 Pelo menos, né? É claro que não necessariamente Dessa forma Mas ele deu Uma tacada a menos Em cada buraco Não necessariamente Nessa ordem Tá? Então é o seguinte Eu tenho 5 buracos Pra conseguir fazer Menos 5 também E tentar Ficar lutando Contra ele Tá? Esse aqui é um par 3 Já pensou se eu consigo Fazer um roll in 1 Aqui? Roll in 1 É o Conseguir o buraco Em uma tacada só Tá, gente? Eu consegui fazer Um roll in 1 aqui Ó Ó como meu swing Não foi muito bom Vocês podem olhar ali Ó O movimento Ele não foi muito legal Bom, gente Eu sou obrigado a dizer Que eu fiquei um pouco longe Do buraco Se eu ficasse mais perto Seria melhor Acho difícil Se eu conseguir fazer Aqui com menos 1 Com menos 1 também Fazer um bird agora Eu acho que eu vou conseguir Mais uma aproximação Aqui Do que Conseguir Realmente Acertar o buraco Porque realmente Tá muito longe Tá? Mas quem sabe Vamos tentar Vamos tentar Vai Vai Ah Uma pena E o pior é que eu passei muito Tá vendo? Eu parei muito longe Ainda tá difícil de acertar Ainda tá difícil E olha que essa pista Nem é tão difícil Esse buraco aqui Tá tranquilinho Mas faz parte Então assim Eu já Se eu conseguir fazer Acertar o buraco Nessa tacada Nossa Olha o meu swing ali embaixo Eu errei No direcional No direcional Se você não for Certinho pra cima A bolinha não vai certinha Então assim Eu já passei Eu já vou fazer um bogey Então eu já vou fazer uma a mais Então aquela uma a menos Que eu fiz No buraco anterior Eu já perdi Então agora eu tô zero Eu tava com uma a menos Pode ir lá O pessoal Aquele E Meu ali Significa que eu não tô nem com a mais Nem a menos Ah uma pena Eu tenho errado esse buraco Ah estou bem Bom lá Bom a gente tem um Que vai jogar com um driver Driver é o tipo de taco Ele atinge 270 jardas Ali Tá vendo? No canto inferior direito O vento tá ao meu favor Por isso que Ele tá indo tão longe Vamos lá Vamos tentar Aproximar o máximo possível Ó O swing foi perfeito ali agora Tá gente Então eu vou conseguir Chegar perto com certeza Aquele movimento Da bolinha ali É só você ficar Apertando LB Que eu for jogar Para a bolinha Pelo amor de Deus Ela ganhou velocidade Aí tá gente Nossa Bio não foi nada Foi muito ruim A bolinha correu demais Aquele movimento Que eu dei na bolinha A gente dá com LB Tá gente A gente tá apertando LB E segura Para a direção Que a gente quer que ela vá Bom eu vou tentar Fazer uma aproximação Mas eu fui Olha o swing Que horrível Eu errei de novo É porque o controle Tá aqui embaixo Eu tô gravando Fica um pouco mais difícil De jogar Você tem que tá bem Posicionado Pra conseguir Fazer um swing Perfeito O movimento Perfeito Aqui no direcional Bom Se eu acertar aqui Esse aqui é um par 4 Com um par 1 Eu já cheguei próximo Com um atacado Eu já cheguei próximo Então por isso que Eu tô com chance De fazer um bird Aqui ainda Bem difícil Porque é uma subida Mas vamos tentar Ó o swing Saiu direitinho É mas como é uma Nossa vida Ele fica difícil E assim Uma coisa que eu Senti de ruim Do Tiger Woods Pra esse Horror McRag É que a gente não pode Mexer no taco Quando a gente tá Em taco de aproximação Que a gente chama De Putin Ali ó A gente não pode Trocar a força dele É somente Essa aqui Que ele vem Então Foi um downgrade Que aconteceu Ai gente Eu errei de novo Pelo amor de deus Não É como Kissar a sua mãe De novo Esse aqui É um tipo De jogo Que a gente Precisa estar concentrado Então eu tô falando Bastante com vocês E só tô fazendo Cagada Bom Tudo bem Eu Fiz um bogey Aqui também Fiz mais um Também Tá vendo Então ali Ao invés de ficar Negativo Menos 5 Como tá Aquele primeiro A primeira posição Eu fiz Uma tacada Mais do que eu Esperava Então eu tô Muito ruim Se eu não Melhorar A partir de agora Fica muito difícil Pra eu conseguir Chegar em primeiro Ou pelo menos Em uma posição boa Nesse campeonato Pessoal Eu vou olhar Aqui pro direcional Pra fazer o swing Aqui pra ele Sair direitinho Porque se não Fica difícil Ó Agora ele saiu retinho Só que eu perdi 1% de força Ali ó Porque tem que Tem que ir Bem rápido Bom Foi uma boa tacada Vamos tentar Vamos tentar Fazer esse aqui Com menos Tacadas Pra ver se a gente Consegue Competir Porque do jeito Que eu tô aqui Eu tô muito ruim O vento tá Por favor Não tá contra Eu vou jogar Por aqui Tá gente Ó Porque tá vendo Ali ó O azulzinho Onde a bola Vai cair Eu vou jogar Por aqui Só pra evitar Que a bolinha Caia na areia Porque cair na areia É muito difícil De tirar Então eu vou jogar Aqui mais ou menos E tentar dar um efeito Na bolinha Pra ela Pra eu poder Direcionar ela Assim que ela bater No chão Bom A tacada foi mais Ou menos Não foi Nem boa Nem ruim Boa A tacada foi boa Desculpa eu ter virado A câmera ali Porque eu tô tentando Dar um efeito Na bolinha Mas foi uma boa A tacada Esse aqui é um par 5 Se eu acertar agora Eu consigo menos 2 Então eu dou menos 2 tacadas Nesse buraco Mas é bem difícil Mas aqui eu posso Bater com força Quer ver ó Vamos ver Quem sabe dá certo Vou trazer um pouquinho Pra esquerda aqui Só pra Considerar um pouquinho Só o vento ali E ver a tacada Ó Eu errei de novo Mais uma vez Ali no sonho Pessoal Não joga o mal Assim não Tá É que eu tô Sofrendo aqui Com a posição Aqui da mão Eu vou passar A olhar mais Olha que difícil Essa tacada Então assim Não tem jeito Você tem que trazer Pra cá E Tá tacada Gente ó Eu aproximei bem Mas eu tive chance De fazer Uma super jogada Aqui nesse buraco Mas Acabei errando No movimento Bom Eu fiz na tacada Que eles esperavam Eu fiz um par Para quando você termina A tacada Na quantidade Esperava Nem a mais Nem a menos Foi muito ruim Eu passei pra Décimo oitavo Nessa primeira rodada Foi muito mal Muito mal mesmo Então assim De verdade Eu já acho muito difícil Se eu conseguir Pegar uma posição boa Mas Dependendo do acete De vocês aí Do vídeo Eu vou Aí eu gravo Depois de novo Eu faço um outro vídeo E aí Com um pouco Mais de 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 concentração Né Aí eu É porque eu tô querendo Explicar pra vocês Também né Como é que funciona o jogo Então Fica um pouco Mais difícil Mas galera É um joguinho Que eu gosto muito Tá Eu gosto muito Eu já joguei bastante Bom Aqui é o seguinte Tá gente Então É o segundo round Eles dividem Os buracos Em rounds Pra ficar um pouco Mais fácil De você dar um save Por exemplo Se eu quisesse abandonar Aqui Eu voltava Nesse segundo round Pra dividir Porque Como leva bastante tempo Pra você terminar Todos os buracos Então Isso aqui não tinha No Tiger Woods Isso aqui é novo Nesse jogo tem Então é uma coisa boa Bom Vamos lá Eu tô Nossa Eu terminei aquela rodada Em 18 Agora eu tô em 75º Tá Porque como Eu não sei se eu tinha dito Mas então eu vou dizer agora É Quando a gente começa um round Todos os nossos concorrentes Já jogaram Então As sacadas dele Já tá contando Então eu tô começando agora Em 75º Nossa Bem ruim Bem longe O vento tá lá De 8 a 12 milhas Por hora Bom É isso aí Vamos lá Vamos tentar melhorar Um pouco aqui A nossa pontuação Porque a gente tá Muito 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 ruim A gente não Eu né Tô péssimo Mas vamos lá Vamos continuar Bom 75º Como eu disse E o James Hunt O Jason Day Não está Ele tá com 4 Vamos olhar aqui o placar Só pra explicar pra vocês Então mudou ali a liderança O Jason Day Está em quarto Lugar Com menos 4 tacadas E aquele James Hunt Ali ó Ele conseguiu menos 7 Então ele foi muito bem Nesse Nesse segundo round Vamos ver o que a gente pode fazer Pra melhorar a nossa posição Bom Serão 5 buracos Aqui Nesse round Estou em 75º E esse aqui é um par 4 Vamos lá O vento tá contra Tá Ó que difícil Gente O vento tá contra Ó a bolinha Nem vai cair no green Green a gente chama Dessa É Essa grama mais clarinha Mais verdinha Mais clara Em que a bolinha Corre bastante Aqui eu vou cair na grama alta Por quê? Porque o vento Tá impedindo Tá vendo que o vento tá contra? 10 milhas contra Então ele tá impedindo A bolinha de ir Então Eu vou ter que Tentar usar uma coisa Aqui ó Quando eu faço Repara ali no cantinho Direito ali ó Repara que tá Tipo Dando uma Uma espécie de explosão Ali na bolinha Quando a gente faz O swing aqui Ou seja O movimento Se a gente ficar apertando A gente dá aquele efeito ali E a bolinha vai com muito mais força Porém é muito mais difícil De você fazer O movimento Apertando o LB Igual um doido E a hora que você fazer O movimento pra frente Você não errar Então é muito mais difícil Tá Eu vou tentar aqui Olhando pro controle Pra vocês terem uma ideia De como é que funciona E se eu conseguir acertar A bolinha vai muito mais forte Vamos lá Vamos tentar É Ela foi mais forte Mas não foi perfeita não Tá gente Bom Mas é isso aí Eu perdi 2% Tá vendo Do swing ali Porque eu demorei Pra fazer o movimento Certinho Mas deu muito certo A força que eu coloquei Porque a bolinha passou Da distância que era esperada Bom Esse aqui é um par 4 Eu tô Muito bem posicionado ali Se eu fizer uma boa tacada Eu vou ficar bem perto Tá Só que o taco Que eu tô utilizando Ele é um wood Um wood É um taco Pra distância muito grande Se eu Se eu bater Com Com esse taco A bolinha vai bater ali Onde tá mostrando E vai correr lá pra trás E não é isso que a gente quer O driver também não Um híbrido É um híbrido Dá certo Um híbrido A bolinha vai por cima Um Um Só pra vocês entenderem O wood E o driver É taco de distância Então ele vai bater Com muita força Já aquele híbrido A bolinha vai subir Um pouquinho mais Ela vai fazer um ângulo Né Um pouco maior Então ela vai cair E eu consigo dar Efeito nela Vamos lá Com o híbrido Com o wood Não dá pra ir não Bom Vai ser assim Legal Vamos lá Eu vou olhar pro controle Aqui tá gente Pra ficar Olha lá O swing foi perfeito Agora Tá Viu como funciona Tem que dar uma olhada Pro controle Que senão fica muito difícil Não foi Tão bom Quanto eu achei Que seria Mas foi boa Se eu tivesse usado Aquele outro taco Não tinha dado certo Bom Aqui eu vou chegar Bem pertinho Olha lá o swing Como saiu errado Provavelmente Se eu tivesse jogado Retinha Ela poderia até Cair no buraco Se eu não olhar Aqui gente Eu erro É muito difícil É um problema Nesse jogo Como eu disse Eu não consigo trocar A distância dos putter Quando eu falo putter É esses tacos De só colocar a bolinha Dentro do buraco Então eu acho Que nessa subida Eu vou tentar Bater no máximo E mesmo assim Eu acho que não vai dar A força suficiente É um problema Desse jogo aqui Que não tinha no anterior Uma pena Bom, consegui acertar Beleza Então isso aqui Isso aqui foi um Um par, né Eu não consegui ficar Nem a mais Nem a menos Mas a gente precisa fazer O menos possível A menor quantidade De tacadas possível Ó, esse aqui é um par 5 Par 5 são bons Para conseguir Menos tacadas Ó, só que a gente tem um problema Ali da árvore Tá vendo, ó Vamos deixar aproximar Só para ver se o Se ele vai bater na árvore Não, ele não vai Bom, não Essa tacada aqui Vai ser bem legal Se eu não errar, né Vai passar por cima Da árvore ali Direitinho Vamos lá Deixa eu olhar aqui Para o controle Para fazer o O movimento perfeito Bom Foi um bom movimento Legal Boa Maravilha Eu fiquei no green, né Fiquei na parte certinha Maravilha Vamos ver se a gente consegue fazer Com menos tacadas Dessa vez Bom, eu estou usando um hibrid Como eu disse para vocês O hibrid O hibrid Ele tem uma característica Da bolinha Cair E não correr muito A gente tem o edge Também Que provavelmente Mais para frente Eu vou acabar utilizando Que a bolinha cai Mas ela volta para trás São todas as características Dos tacos, né Então é importante A gente conhecer também Os tacos Mas assim Jogando Vocês aprendem Mas vamos lá Vamos tentar dar uma boa tacada Foi boa Foi uma boa tacada Não foi perfeita Não Maravilha, gente Foi maravilha Muito boa Como eu disse, né O hibrido Ele, a bolinha bate Mas ela corre para frente Já o edge Ela bate E corre para trás Olha, eu tenho a chance De fazer com três tacadas a menos Né Mas É bastante difícil Tá vendo ali Que ele tá Reading Put Tá vendo ali, ó Do lado do Da caixinha No canto inferior direito É que Quando tá um pouco longe Assim O jogo demora um pouquinho Para fazer a leitura Do caminho Mais ou menos Que a gente tem que fazer Nossa, ele tá demorando demais Dessa vez Geralmente Isso aqui não demora tanto Se demorar demais Eu vou tentar jogar Sem o Sem a leitura Mas dá pra gente Olha lá Não encontrou Não conseguiu fazer Tudo bem Se vocês olharem Nesses quadradinhos Que tem no chão A gente vê descendo No caso Eu não sei como é que tá A imagem Se eu tô fazendo ao contrário Pra vocês Mas vocês podem ver Que a linha vai descendo Então Ele mostra Qual que é o sentido Do chão Então a gente tem que trazer Um pouco pra direita Aqui Tá vendo E não bater Com muita força Porque tá passando Ali E além de tudo É uma descida Então eu vou bater Com pouca força Nossa Eu errei a saída Droga Nossa Olha gente Que meleca Que eu fiz Como eu disse pra vocês É ruim Nesse jogo aqui Porque eles tiraram Uma possibilidade De taco Mas Tudo bem Vamos lá Ainda é um joguinho Que vale a pena Na minha opinião Não vou nem comentar Sobre o swing Que eu dei ali Tá gente Nossa Tô fazendo esse vídeo aqui E vocês vão tirar Um barato De mim Porque olha Tô dizendo que o jogo É bom E que eu gosto Mas eu tô jogando Muito mal Deixa eu olhar aqui Pra fazer o swing Bom Deu par Pelo menos eu não fiquei Nem a mais Nem a menos E assim gente Quem quiser Pode me adicionar aí Tá quem joga Esse jogo aqui Pode me adicionar aí Pra gente jogar junto E vai ser um prazer A gente jogar juntos Porque como eu disse Tem pouca gente Que joga Quanto mais pessoas Conhecer que joga É melhor Vamos lá Eu vou tentar fazer Uma boa tacada aqui Prestar um pouco mais De atenção no jogo Bom Foi uma ótima tacada Gente É um par 3 Tá se eu acertar agora Eu faço um par 3 Com duas tacadas Que no caso Seria um bird E aí a gente Fica com uma menos Gente tá vendo Foi o full swing Foi completo E não alcançou Eu esqueci um ingrediente Muito importante Sim Pace Você pode Definitivamente Ficar em amarelo Com a linha E mesmo Com as Tocadas Mas obviamente Nós vimos Um par Foi o que eles esperavam Da tacada Mas sinceramente Não existe Possibilidade mais De eu conseguir Pegar uma boa posição Nesse Nesse campeonato A gente vai completar O campeonato Que a gente ganha Ganha experiência E ganha Au Eu errei Bom Gente Tá vendo ali Quando o swing Sai errado Não adianta Vocês tem que Bater certinho Aqui Se sai errado Vai sair Do lugar Ali Como eu saí Eles me envoltaram Aqui pra trás Eu saí do campo Ele saí do lugar Esperada Então eu já fui Pra 3 Sacada Tá vendo Eu dei um Vai chacar um pouco Com 3 Então isso Me quebrou Com certeza Eu vou fazer Esse buraco Com tacadas A mais Do que eu esperava Não sei Que eu dei muita Sorte De cair Lá direitinho E conseguir Mas como eu disse Nesses buracos Que são Par 5 A gente tem Bastante chance De conseguir É É Não há Fazer com menos Tacadas E aí Eu acabei Perdoando Essas chances Ó Que boa tacada Gente Esse não é O tacinho O tac que a bola Volta É porque eu dei o efeito Aqui e ele acabou parando Esse que é o Iron Ele também tem Um ângulo grande Assim Um ângulo mais alto Só que ele não volta Não É porque eu dei muito Efeito nela E ela acabou voltando Bom gente Vamo Tentar aqui Bom Essa aqui Era pra fazer Sem nenhuma A mais Agora eu vou fazer Um bug Que É uma A mais Então assim Se eu já tava Numa posição ruim Sem nenhuma A mais Agora Eu caí demais Eu acho que tem Uma semana Para esquecer Rich Um Muito rápido Exit Miscut Não a única Agora eu fui pra Nonagésimo Nonagésimo Acho que é isso Nonagésimo Noventa e nove Bom Ganhei Uma experiência Pífia ali Porque Horrível Deixa eu ver Quanto que tá Aqui Nossa Eu nem marquei o tempo Mas tudo bem Bom gente Eu fui Sinceramente Cortado Da partida Nem dava pra continuar O meu posicionamento Foi tão ruim Que eles me cortaram Bom Então é o seguinte Espero que vocês tenham gostado Dessa gameplay É claro que Gostaram do jogo Porque a gameplay Foi horrível Eu joguei muito mal Mas Eu acho que O que eu queria Na verdade Era trazer esse jogo Pra vocês Pra vocês Conhecerem um pouco dele Eu não jogo ruim Não jogo mal Do jeito que eu joguei É porque assim O jogo tava bastante tempo Sem eu jogar Então isso também Influencia Mas é um jogo Que eu gosto bastante Quem quiser me adicionar Pra gente jogar junto Pode me adicionar Que a gente vai jogar E Espero Que vocês Esse jogo tá de graça Pra quem tem O EA Access Claro Não é de graça Vocês pagam o EA Access Mas ele tá de graça Pra quem tem Então quem quiser jogar comigo Pode me adicionar Pra gente jogar Pessoal Então é o seguinte Espero que vocês tenham gostado Dessa gameplay Não se esqueçam De se inscrever no canal De deixar o like Aí no vídeo E Como eu sempre digo Nos vemos no próximo vídeo É isso aí Um abraço a todos vocês Um abraço a todos vocês